Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do quarto domingo, do terceiro domingo do tempo da Páscoa. Toda a liturgia de hoje nos leva e nos convida a repetir e principalmente nós irmos tomando consciência que realmente Jesus ressuscitou e Jesus está vivo no meio de nós. Desde o Sábado Santo da Vigília Pascal que a liturgia da igreja nos coloca diante desta realidade da ressurreição de Jesus e sempre nos afirma com toda certeza que Cristo ressuscitou. E nós vamos perceber que ainda há alguns domingos nós iremos voltar de novo no assunto da ressurreição. E pode ser que nós possamos nos questionar, por que falar tanto da ressurreição de Jesus? Se é fato a ressurreição de Jesus, uma vez que nós anunciamos que Jesus ressuscitou, não bastaria? E aqui é interessante nós percebermos, o fato de Jesus ressuscitou, é uma verdade absurda. Agora, o que é difícil e o que a igreja pretende, é que nós não matamos Jesus no nosso coração. Conversar um outro dia com uma pessoa, havia perdido o seu filho e ela dizia assim, Padre, para mim o meu filho não morreu. O meu filho só vai morrer o dia que eu não tiver nenhuma lembrança mais dele. O dia que eu não lembrava, aí então eu posso dizer que meu filho não morreu. E olhando por estas palavras, nós podemos entender a proposta da igreja. Por que se faz necessário que Jesus apareça tantas vezes após a ressurreição? Os próprios discípulos que estavam com Jesus, que presenciaram toda a sua caminhada no Mão Calvário, já tinham esquecido de Jesus. Tinham esquecido das suas palavras. E que Jesus disse a eles que ele teria todo esse caminho de sofrimento, Ele ia ser impregue no tribunal, ia ser condenado injustamente, mas que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E disse a então dos discípulos, que era para eles permanecerem, reunidos, juntos, até que ele voltasse e enviasse sobre eles o Espírito Santo. Porque era o Espírito Santo que daria a eles a força, a sabedoria, para eles não desanimarem na missão que eles recebem. E nós refletimos no domingo da paz, no primeiro dia após a morte de Jesus, os discípulos estão em casa, fechados, com medo, perdidos, não sabem para onde vão. E no decorrer dos dias, cada um vai desertando, cada um vai retomando a sua vida antiga, sinal de que esqueceram aquilo que o Mestre havia lhe falado. Trazendo para a nossa vida, não é diferente. Nós nos deparamos com a Palavra de Deus, nós tomamos conhecimento da sua verdade, mas como nós esquecemos a Palavra de Deus? Como nós temos dificuldade de manter vivo no nosso coração e na nossa vida os preceitos cristãos, faz-se o bem que nós tocamos por qualquer outro preceito, por qualquer outra verdade. E aqui, quem sabe, seja a coisa mais pesada para nós ouvirmos. Todas as vezes que nós esquecemos do Cristo, nós estamos matando Jesus Cristo. Não vamos olhar para aqueles que crucificaram Jesus e condená-los ou dizer que eles foram pessoas ruins, que eles mataram o nosso Mestre. Eles não tiveram essa força. Jesus ressuscitou. mas todas as vezes que eu esqueço de Jesus, todas as vezes que eu abandono os seus ensinamentos, todas as vezes que eu faço a opção, não pela sua verdade, não pelos seus ensinamentos, eu estou matando Jesus na minha vida. Eu não estou permitindo que a graça de Deus me unir, eu não estou permitindo que a verdade do Evangelho seja a luz para a nossa vida. Era isso que aconteceu com os dois discípulos do Evangelho de hoje? Já viam esquecido tudo aquilo que Jesus havia falado? Apenas na sua cabeça passaram as decepções, as ilusões que eles criaram em torno de Jesus e agora foi tudo corté. Um dizia ainda no Evangelho, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel e fosse ser um grande reino. Provavelmente, junto com essa libertação de Israel, ele estava com a missão deles. Eles iam ser pessoas bem vistas porque eram amigos do Mestre. Esquecendo toda a outra parte, da entrega, da doação, da luta pela justiça, pela vida, a não aceitação das coisas erradas, a capacidade de lutar por uma causa justa, tudo isso foi confiado. Veja que Jesus se reaproxime dos discípulos de Maús e começa então a catequese. Fazer com que eles pensem através da palavra de Moisés, dos profetas, o que em que consiste a proposta de Deus. E quem sabe seja esse também o nosso caminho. Buscar na nossa vida através da lei da meditação, do estudo da palavra de Deus, compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir neste mundo com tantas condições, o que nós não podemos é deixar que morra no nosso coração e as pernas. Não podemos liberar o sonho do Cristo que é de um mundo mais justo, de um mundo mais fraterno, de um mundo mais irmão. Isso está nas nossas mãos. Jesus vem ao nosso povo. Veja que eles não procuram Jesus. Eles estão fugindo. Eles estão vindo cada um para um. Jesus que vai pelo corpo deles e se torna um companheiro encaminhado. Da mesma forma, Jesus vem ao nosso povo. Jesus caminha conosco que nós possamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Que nós perguntamos que Jesus vá nos ensinando, nos mostrando o caminho, tirando as nossas dúvidas, fazendo com que nós compreendamos em que consiste a nossa vida, em que consiste a nossa felicidade, qual é a nossa missão aqui na Terra. E veja que os discípulos quando reconhecem Jesus, eles retornam de novo o plano de Deus. Eles estavam indo para Lulaúcio, eles retornam para Jerusalém e assumem de novo a missão que Jesus havia criado. dizia na missa da manhã, quantos somos bons que nós temos, dizemos na vida e que nós já abandonamos por ele, que nós já abandonamos porque não entendemos o sacrifício que ele pede de nós, não compreendamos e não aceitamos as implicações que ele traz para nossa vida, que nós possamos fazermos uma experiência de Cristo ressuscitado para nós retornarmos esses projetos da nossa família. Podemos reivindicar de forma muito clara o projeto da família. Quantas vezes nós abandonamos a nossa família? Quantas vezes nós já não olhamos mais com esperança para a nossa família? Nós temos preocupação, nós não temos mais capacidade de amar aquele que faz parte da nossa vida, já não temos mais capacidade de nos doar a eles, perdemos a esperança que temos dentro, falta uma experiência de Cristo ressuscitar para nós redescobrirmos o valor que eles têm na nossa vida, o valor que isso traz para a nossa realidade, que nossa senhora pertene socorro, nos socorro, e nos ajude a fazermos com os discípulos de uma luz, reconhecendo Jesus, que nós possamos dizer de coração e com sinceridade, Senhor, fica conosco, permaneça conosco, caminhe conosco, nós precisamos da tua graça, nós precisamos da tua sabedoria, alegria, nós precisamos do seu amor, para nós podermos superar todas as dificuldades da nossa vida e vivermos com alegria a sua proposta de vida, o seu projeto de vida a todos nós. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para você Amém.